Fala galera, então, meu nome é Diego Rathke, eu jogo Pokémon no QCG desde setembro de 2014, comecei nesse temporada de 2014, eu moro em BH e estou jogando desde essa época. Sobre a minha preparação para o nacional desse ano, cara, é o seguinte, eu não aceito jogar com deck que tenha um autoloss, eu não gosto de autoloss, eu acho que a partida que você não tem como jogar para tentar ganhar, então você está ali, você vai sentar na mesa achando o cara assim, ver o deck do cara, você já vai conceder. Eu não gosto de jogar com deck assim, tanto que podem ver que eu posso jogar com deck que às vezes não é um meta total, mas que é um deck que não tenha autoloss. A minha escolha do Trevenant foi o seguinte, eu pensei qual deck que joga contra qualquer deck do formato. Fui pensando, testando listas, testei algumas coisas, eu não tive aquela base de treino todo esse ano e tal, porque chegou a ter a possibilidade de alguém estar participando do nacional. Eu pensei no Trevenant foi o seguinte, ele tinha uma bad muito ruim contra a Ivelto e uma bad também bem ruim contra a Mega Manectric, só que era um match que se você começasse, acertasse o White Trevenant, o Red Card, o Red Ring, essas coisas, era um match que dava para você ganhar, ou seja, não tinha match perdida, era um match de jogados. Então eu testei principalmente contra as minhas bad matches, que eu vi que dava para jogar contra, mesmo que sendo meio ruim dava para jogar contra. E eu tinha uma partida boa contra o melhor deck do formato, que é o Night March. Então eu falei, é isso mesmo, coloquei na minha cabeça que é o Trevenant, muita gente falou que não era um deck bom para o nacional, mas aí eu fui naquela, eu posso ganhar de tudo, então eu vou tentar ganhar de tudo. A minha temporada esse ano. A temporada começou bem, eu tinha acabado de ser campeão, aí começou a temporada naquela parada como se todo lugar do Brasil, aquele ato parando o jogo, e quando voltou, já voltei de cara com um regional, lá no Rio de Janeiro, e eu fui para o regional em dois dias, na Ponte e no outro local achando a Legend, se não me engano. Eu consegui fazer Top 8 nos dois dias, jogando no âmbito de Lucario Betts, fiz Top 8, perdi no Top 8 nos dois dias também. Logo após isso, Minas Gerais, que estava no crescente absurdo do jogo, deu uma decaída, porque o pessoal, muita faculdade, trabalho, essas coisas, deu uma caída no pessoal. Fora isso, o pessoal continuou firme e tal, treinando. Teve o regional aqui de Minas, que eu cheguei, tive a chance de chegar na final, perdi uma good match, eu estava jogando de Turbo 4, de Mega High quase encolou, o deck que explodiu inteiro no primeiro turno, e perdi pelo Lucario Betts na final, infelizmente, uma match que não desceu até hoje, e foi complicado. O outro regional aqui de BH, eu joguei, já era um meio que pré-nacional, já era o formato desse nacional, e foi um pré-nacional pra mim. Joguei com o Trevenan, com a lista que ainda não estava modificada o suficiente com o mestre do nacional. Então a lista mais simples, mais consistente, era 4 de muita coisa, e não tinha os red cards, depois eu vou estar comentando a lista e tal, e tal. Perdi na final, com a Nightmarch, perdi com uma amiga Magic Carlos, foi um jogo até bom, mas era também a outra good match que eu perdi, eu e Minas Gerais, de nunca ganhar regional, batendo na trava mais uma vez, e gostando de perder uma bad match. Fiquei, puta merda, eu nunca vi gostar de perder uma good match igual eu. Eu ganhei a bad match, porque foi a match mais fácil. E esse regional eu tinha ganhado de 4 Nightmarchs, eu perco pra isso. Entendeu? Basicamente, essa foi a minha temporada, aí depois fui seguir pro nacional, e vocês sabem onde eu cheguei. Fiquei no top 4, perdi o top 1 de match. A partida mais difícil, pra mim, o nacional, tava contra a TurboTorce. Porque era uma match, assim, que não tinha como definir. Por exemplo, se eu começasse, eu tinha grandes chances de ganhar, se eu conseguisse um World TV no banco, e ele começasse, ele ia duas, três energias, e depois eu ia sair de ganhar de Hummel, o famoso Bumbum Granada, e saia levando, carregando tudo, e eu não tinha como estar recutando resposta. Apenas a minha partida mais difícil foi encontrar o meu compatriota aqui de Minas. Ele não é de BH, ele foi também aqui de Minas, e jogou de TurboTorce. Foi, inclusive, a partida que passou nesse trigo nacional. A partida que ficou no empate, empatou de 1x1, que foi um jogo muito difícil. Aqui eu ganhei, foi muito apertado. E aqui ele levou, ele simplesmente ganhou o terceiro turno, que ele montou, e eu não tinha resposta pra nada, o Trevenan não aguentava duas tapas, e foi isso. A partida mais fácil, eu consigo dizer que o Trevenan, ele não tem nenhuma partida fácil. Ele tem chance de ganhar todas as metas, por causa do Wally, Trevenan e Red Card, física ou oponente, mas partida fácil ele não tem nenhuma. Mas se fosse pra mim escolher a partida mais fácil, na minha opinião, foi a partida que eu vi o Miho. Por quê? Porque o Miho era simples. Aqui, flipado, quem ganhasse um cara coroa ganhava. Eu ganhei um cara coroa, o Wally, Trevenan, o Ascensão, eu já bati 60, e a 60 eu ganhei. E o jogo dele começou, mesma coisa, só pro lado dele. No meu jogo, eu comecei, mesma coisa, foi a partida mais simples, não durou 500 minutos a partida. Quantas vezes a partida mais simples de jogar? Porque Good Match, realmente, pra mim, eu não é um deck que tem partidas fáceis, é uma partida de ah, eu tenho 80-10. Não tem. O deck realmente não possui isso, mas tem a vantagem pra jogar contra tudo. macete do deck. Muita gente, ah, Trevenan, 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 dando baixo, não sei o que. Acho que o diferencial, também ter ido tão bem contra o Trevenan, e muitos jogadores com a lista, talvez até mais compactas que a minha, foi, às vezes, o fato de, duas coisas, na minha opinião, que diferenciam muitos jogadores de Trevenan. É, o momento de subir uma bofete pra bater, porque nem sempre você precisa do lock de ir. Chega um ponto que o cara começa a gastar Cicamore, jogando as duas coisas fora, aí tem a hora de subir de a bofete, de lockabilidade, então, um dano maior, que você já minou o campo do cara inteiro, pra fechar os prajes. E, outra coisa, é saber diferenciar a hora de usar o Silent Fear, que é o ataque do Trevenan Break, que bate, tem, que coloca 3 marcadores de dano em todos os pokémons do oponente, e usar o Tree Slamp, que é o ataque do Trevenan X, que bate 60 no papel no ativo, e 22 no banco. Porque muitas vezes, o contra o Trevenan, você não foca em matar rápido ou ativo, pra pegar prajes rápido, igual outros decks comuns, tipo Nightmash, Mega Manero, essas coisas. Exemplo clássico, por exemplo, que você começa a perder num jogo de Trevenan, você quase sempre começa a perder, só que já chegou o jogo, o meu oponente pegou 3 prajes, eu não tinha pego nenhum, aí num turno você pega 7 prajes, 8 prajes, pessoalmente, tá goteando vários Chimis ao mesmo tempo, por causa do Saint Fear, que você vai fechando o dano, e chega um momento que você só puxa o pokémon dele, 60, 20, 20, já fecha todos os danos, e ganha o jogo e um ataque. Esse é o diferencial do deck, que muita gente não sabe, faz a diferença, e às vezes acaba falhando com o deck. Outra coisa, é... recurso, Ghost Balloon. não é sempre que você tem um balão, ou esse balão, pra quem não sabe, é uma capa, é um tu, você levanta o seu pokémon ativo, se ele tomar dano do pokémon ativo do oponente, o pokémon do oponente toma 60 de dano, 6 marcadores de dano no caso. Muita gente acha que, ah, tô com o balão na mão, vou jogar aqui, pra poder segurar a pancada, e o cara vai com medo, não vai me bater. É outra coisa, que muita gente erra, no que te peca, você tem que saber o momento oportuno, de às vezes forçar até um duplo KO, com a mão ruim, é... às vezes você nem quer que o oponente toque o dano de volta, você coloca um balão, pra fazer ele ficar com medo de bater, e colocar a dor nele, pra jogar a pressão pro lado dele. Entendeu? Então, basicamente isso, eu acho que justamente, o principal técnico pra dano é essa. No começo, mais ou menos, no mês de abril, é, abril, eu não ia pro nacional. E, enfim, eu não vou e tal, e também por outras questões pessoais, eu não vou pro nacional, tinha decidido eu não ia. Aí então, numa loja de cidade de Lagosa, da Balmundo Card Shopping, que não chegou a fazer o dia, que você não tem representar a gente lá no nacional e tal, com playmatch, camisa e tal, eu falei, não, eu vou, e fui, e ok, aí, chegando lá, eu não tava tão preparado, como eu disse pra vocês já, eu fui com a ideia aqui, que eu achava bom, ali, pra estar melhor, pra tentar, até conseguir o título, mas, enfim, mas, enfim, na primeira rodada, eu já não tava tão nervoso, como no ano passado, que era muito emocional, eu tava muito nervoso na primeira rodada, na primeira rodada, eu peguei o, se não me engano, o William Azevedo, lá do, do sul, o moleque chegava muito, ele tava de, Vespe Queen, Valetone e Jouton, essa foi, acho que se eu me engano, a match mais zicada, não, a segunda match mais zicada, do meu nacional inteiro, ele começou, ele começou, ganhar moeda, flipou, e, começou, montou, Vespe Queen, Valetone, energia no, na Vespa, passou, eu simplesmente comprei, olhei por ele assim, é, energia no meu, front-up, ascensão, passei, ele conseguiu, descartar, mas o do que, não, já era o jogo, um segundo, no meu caso, foi a mesma coisa, quando eu ganhei, comecei, beleza, 1x1, o mais interessado, era o terceiro jogo, ele começou, ele, chegou a montar o Valeu Plano, e eu, só com o meu front-up na mão, e a mão toda travada, só que eu tinha o Sikamore, minha mãe é o Sikamore, um 3-Venano, um monte de cartas mortas, aí ok, eu falei, vou dar o Sikamore, vou ver o que dá pra fazer aqui, baixar o meu front-up pra trás, que vier, echar em mim, qualquer coisa, dou ascensão, tenta entrar lá, e ver o que acontece, ok, dei o Sikamore, comprei na mão, minha mão, dei o Sikamore, meus outros 3-Venano, aí eu, porra, nem pedi nenhum, aí não teve nem como, deu ascensão, já tinha se tacado no 3-Venano, os 3-Venano, e o ascensão, é um ataque do Fontão, que busca o 3-Venano do deck, então, aí essa também foi a partida mais zicada, não, segunda mais zicada do nacional, no segundo round, eu peguei uma menina, esqueci o nome dela, a menina, ela era até muito gente boa, acho que conversou bastante antes da match, porque essa mesa rodada atrasou um pouco, ela é de Mega Manectric, Raikou, Mega Manectric, eu como diria, conhecida como Pinderkass, a primeira partida foi, essa match eu ganhei 2x0, foi uma match bem tranquila, eu consegui controlar bem o jogo nela, mesmo Mega Manectric sendo a match ruim, eu consegui encaixar a Red Ringer, tirar as energias que eu precisava, na hora certa, e foi a pessoa bater, contra a Manectric, essa força ao 60-20-20, botar a pressão, ganhar a stage 1-0, ok, ganhar a partida. Terceiro round, eu joguei contra Mega Siso Garbodor, acho que foi o deck mais inusitado, que eu peguei na competição, o Mega Sizer, ele é bem complicado, por exemplo, ele vai a 110, e você pode descartar um pull, um energy especial, um stage, e além dele ter resistência, eu tenho a ver, ele sempre descartava no meu stage, eu precisava de 3 energias, eu bati 60, 40 por causa da resistência, então era uma match bem ruim, ele até ia ganhar a primeira match, só que ele perdeu um erro, de baixar um edge slash, eu consegui organizando, e comecei a combater a ser a gente fia, bati 6 vezes, 6 turnos seguidos, peguei esses 7 praias, e ganhei o jogo. A segunda match, ele começou mal, já sentou com edge slash, e conseguiu montar o garbodor com o photostone, mentira, é, limpo, não foi o photostone, ele montou o garbodor com o split link, aí, considerizando esse garbodor, no outro turno, cheirou sick, ele não teve como recuar, eu consegui pegar 3 prizes, dos pokémons básicos, depois ele deu mais de last, mesma coisa, então eu devia, peguei mais 4 prizes, ganhei ele. Quarto round, eu peguei turbo toad, eu conhecia por alto esse deck, mas não tinha treinado nem contra, então, foi até uma surpresa, quando virou, a gente trabalhou de Manafi, o que? Manafi? Tá, vamos jogar, a primeira match, ele zicou infinito, a match foi bem tranquila, eu fiz 660, eu ganhei no quarto turno, se eu não me engano, segunda match, o jogo já foi outro, ele já começou estourando, eu ligou 3 energias no primeiro turno, ele veio, passou, aí o Mario consegui, é, dei uma ascensão, pra tentar travar o jogo, não adiantou muita coisa, porque eu tomei o ganho de hammer, logo no segundo turno, e aí ele foi carregando, eu tentei travar com a Lisandre, mas a probabilidade do Manafi, de pokémons, o cone de rejágua tem de 2-0, é, foi bem tranquilo pra ele, terceira match, foi, ele começou, é, eu comecei, com o Vale do Trevenant, daí ele não chegou a travar, mas, a partida é favorável, quando eu comece, principalmente, se você conseguir encaixar o Red Ringer no primeiro, no máximo, no segundo turno, eu torno da frente dele, atrapalho de amortar, o que eu preciso nessa match, é o Vale do Trevenant, Red Ringer, e, T-Five Brandt, você vai subindo no jogo dele, batendo, focando pra ganhar o jogo, no quinto round, eu joguei, contra, Vesp Queen, Iveltau, e Zeb Striker, eu tinha treinado com esse deck, um dia antes, no Paco Atelo, mas, a avaliação que tinha enterrado contra, tinha, Zoroark, essa dele não, então, por um lado, era uma match mais tranquila, mas, por outro, era ruim, porque, ele usava o gole, e até me surpreendeu isso, então, ele conseguia montar as Evel Striker, no segundo turno, já matando o Trevenant, assim, sem pensar, e balões, tinha que ter feito, então, essa foi uma match, que, eu ganhei de um jeito inusitado, eu ganhei jogando, eu tava de Trevenant, mas, enquanto, eu tinha jogando Jerry Lock, eu não sabia jogar essa match, no começo, eu fiquei explosando o meu oponente, muito rápido, porque, eu não consegui encaixar o Loi, do Trevenant, só que, ele acabou, que ele explodiu tão rápido, com medo do Lock, e foi explodindo, 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 e descartou duas duplas, e tal, foi explodindo, e eu falei, peraí, essa match, aqui na porrada, eu não vou tentar ganhar não, vou tentar ganhar o deck, o deck out, foi nesse momento, que eu comecei a só, arrancar a energia dele, arrancar a energia, arrancar a energia, ele pegou 4 trás, só que ele não tinha mais energia do deck, com o CD, eu fui pro segundo, nessa segunda, ele exicou, eu também exiquei, foi um jogo bem esfreio, pra falar a verdade, com o Lidral, passo, compro, passo, eu consegui montar primeiro, forcei o Lock, e ele perdeu, pra Ghost Balloon, porque, foi aquele que eu falei pra vocês antes, essa hora, você encaixava o Ghost Balloon, encaixava o Ghost Balloon, a vez, eu ia subir, com 100 de dano, por causa de 7 de fear, e podia bater, se bater, se não, matava o meu treino no break, eu ainda morria, então, basicamente, foi isso, sexto round, sexto, eu peguei, outro Turbo Toach, sexto round, foi outro Turbo Toach, foi pra partida, não, essa não fez trimada ainda, foi partida do Turbo Toach, contra um menino, ou amigo, conhecido, até conhecido, de onde, assim, essa foi partida, bem, bem simples, mesmo esquema, abri o olho, trevanan, é, red ring, é aquela coisa, tinha um farigrante, tal, essa parecia, que meu oponente, tinha até, há bastante tempo, que eu não jogava, pensei, que ele tava quase, muito tempo, ele pegou, pegou dois prizes, no trevanan break, ele jogou o item, no meu lock, foi a partida, meio feia, na primeira do jogo, mas, foi tranquila, ele tentou até, e ganhou a segunda partida, tentou fazer um slow playzinho, pra segurar a segunda, mas, não adiantou muita coisa não, mas, ficou 2x1 pra mim, terceiro, ou, sétimo round, eu julguei quando Turbo Toach, de novo, eu tava enjoado, esse deck já, eu não tinha treinado contra, mas, só do que eu peguei no nacional, antes, já tinha, esgotada a minha paciência, pra Turbo Toach, ok, foi até streamado, que eu julgo, que isso foi o mais difícil, do meu nacional, uma partida, muito complicada, eu, no último jogo, pra acabar, eu tinha 4k moz no prize, os 4, assim, em ordem, os 4k moz no prize, e, deu 3 turnos, a gente tava, 6 prize pro lado, a gente podia fazer diversas prize, então, a gente, empatou, aí, na última rodada, isso, esse texto foi oitavo, na última rodada, eu joguei contra, desse tipo, em vale o plano, foi até contra o branco, o campeão, o atual campeão nacional, ganhou, o ex-nacional, foi já contra o branco, essa partida, é uma partida, muito de moeda também, muito quem começa, tem uma facilidade enorme, pra ganhar a meta, exceto, se eu começar, de albofete, aí, pode começar, e eu começar, que eu vou ganhar, é, as chances são, 90 dessa, do minuto, se eu acertar com albofete, eu só usava um no deck, tinha cavalo, de tirar um, de repente, o ex-nacional foi até esse, mas enfim, foi a partida, muito bem trabalhada, ele começando, ganhando, na que eu comecei, eu ganhei, na última ele começou, mas a estratégia albofete, aí, foi uma partida, bem tranquila mesmo, houve alguns, alguns erros, do meu lado, do dele também, não sei, de bobeira, mas, nada que fosse, pudesse impedir o espetáculo não, foi uma partida, boa, boa partida, foi extremada também, aí, beleza, acabou o primeiro dia, 7-1, morto, descansado, pensei, fiz meu dever, ganhei no passado, pensei, agora eu estou tranquilo, já fiz o que eu vim para fazer aqui, que era pegar o atual com o P2, e pegar o playmatch, aquele playmatch novo, que dá para quem não compra, ok, aí, fui para o hotel, falei, ah, vou descansar, primeiro jogar amanhã, o pessoal de VH, começa a fazer uma bagunça no quarto, juntou 12 negros dentro de um quarto, que era para dois, o pessoal começou a abrir box, começou a fazer uma bagunça descramada, começou a comer, trouxeram sorvete, pizza, não sei o que, refrigerante, eu caí na cama querendo dormir, ninguém achava dormir, aí, eu fui dormir 4, 3 e 40 da manhã, ajudando o povo a montar a deck, para jogar, ali, 20 anos no outro dia, beleza, não foi, já sei, tem que ganhar 3 partidas da manhã, não importa, tem as 3 da manhã, eu posso perder 2, deu ok, fui para o dia, eu estava cansado, destruído, e arrependido, de tirar do meu fundo da bofete, e fomos para jogar, aí, no primeiro round, eu joguei contra a Natalia, aí, eu falei, Natalia, Mega Manet Trick, falei, vamos lá, eu ganhei o primeiro, tá tranquilo esse, vamos lá, vou tentar tirar um, um leite de pedra aqui, e tá, começou o jogo, foi um passeio dela, eu, eu ganhei na moeda, mas não, não me arrumei nada, não consegui encaixar o Wally Trevenan no primeiro jogo, ela só montou 2 Mega Manet Trick, saiu carregando tudo, passeou, não peguei nenhum prazer, ganhou, só acho o jogo com o meu deck menos rodou, fora, a de Zika, até que rodou, mas não aumentava, o segundo, eu comecei muito bem, como eu tenho que começar a contra a Manet, o Wally Trevenan, Red Ringer, pá, não sei o que, já estava com o Dante na mão, só que, mídia de energia, eu fiquei 5 turnos, comprando, passando, dando-se com a mora, todo mundo buscar energia, não vinha energia, nem poder bater, quando veio energia, era tarde demais, mesmo conseguindo travar ela, conseguiu montar o segundo Mega, todos perdendo turno, energia, por energia, ela montou 2 Mega Manet Trick, a chance de poder virar jogo, com 2 Mega Manet Trick montado, é quase nula, ela passeou também, não peguei nenhum prazer, esse jogo também, simplesmente, acho que foi a partida, que eu perdi mais feio, no nacional, foi essa, foi 2 passeios, ela passeou, não peguei nenhum prazer, nos 2 metros, acabou o jogo, eu falei, pô, perdi a primeira, tá tranquilo, tem 4 rodadas, para ganhar 3 aqui, ah, sossegado, dá para ganhar ainda, cheguei aqui, aí beleza, fui jogar o segundo rodado, do top 32, peguei o Rafael Branco, de novo, despa plumba, mesma coisa, mesma coisa, parece que a partida, foi muito idêntica, a do dia anterior, flipou uma moeda, ele ganhou, ele começou, ah, vez pequeno, ganhou, ganhou, eu comecei, olha o Trevenan, Trevenan, energia, energia, bato, 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 ganhei, a terceira, ele até, não começou muito bem, ficou até, sem cartão na mão, mas top decão, judge lá, sei lá de onde, era o dia dele, isso aí, não tem como negar, top decão, judge lá, que veio, Deus, mundo, shaming, dupla, sikamola, stadium, pai, mãe, tinha para ele, para mim, não veio nada, aí eu tomei donk, beleza, aí a cabeça começou a falar assim, fodeu, nossa, fodeu, caralho, fodeu, eu tinha 5 metros, para ganhar 3, já perdi 2, vou ter que ganhar tudo agora, rolé, fodeu, o pessoal, não, você consegue, tal, sei o que, ontem também, abriu 0,1, você ganhou 6 seguido, tal, vai que dá, vai que dá, vai que dá, beleza, vamos lá, aí, uma das pessoas que mais estava me apoiando, era um italiano, não sei se ele faz intercâmbio no Brasil, só que ele mora aqui há um tempo já, ele está assim, não, Trevenant, fala não sei o que, também estava, também estava de Trevenant, vamos jogar, aí foi eu contrai ele, e foi um mirro muito engraçado, porque ele usava ispia, para poder subir a evolução para a mão, só para o mirro, só que não teve funcionalidade nenhuma, praticamente, na partida, porque essa é uma partida, ainda mais de moeda, do que outra vez, quem começa, aí só que nessa primeira moeda, eu ganhei, o Oltre Vernon, ele não fez nada, ganhei, ele ganhei isso no YouTube, terceiro se não me engano, ele começou, o Oltre Vernon, eu tentei fazer uma coisa, nada, ganhei outro, terceiro jogo, mesma coisa, o Oltre Vernon, nesse que ele não está tudo o Expo, tomou o Red Ring, saiu batendo fraqueza, muito tranquilo a partida, ok, comecei a fazer o meu objetivo, aí beleza, feito, quarto round, não, ganha essa agora, e com tudo, aí o Ponce, amigo meu de BH, que não está morando na BH atualmente, chegou, me disse, e eu pedi, como é que você está no ranking, como é que você está na classificação e tal, eu falei, o Ponce, você tem que ganhar as duas duas, para o top, e não, eu falei, faz o seguinte, ganha essa, sempre na próxima, para dar aquela emoção, do campeão nacional, tentando pegar a top 8 na stream, falei, pô, fechou, fui lá ver com quem ia pegar, aí, foi lá, foi contra o Gabriel Semedo, falei, porra, será que é por aqui que eu vou ficar agora, falei, caralho, vai lá com o Semedo agora, que merda, sentei na mesa, sem medo muito, senti boa, muito tranquilo, viu que implementou e tal, aí, falei, o que que ele está jogando, se eu precisar te perguntar, fodeu, vamos lá, né, aí, ele vai lá, ele vai lá, e Starca de Kombi, eu, vez para Pune, mais uma vez para Pune, mas tá bom, eu comecei, vou ganhar, aí, eu olho o Trememã, explorei o banco, tal, não sei o que, ele vai e baixa Zorua, e vê o tal, o Babel, fodeu, só fodeu, porque Zorua, que eu acho que é o pior terror de Trememã, ele limita muito o seu banco, se você tiver dois Pokémon no banco, você vai carregando tudo, então, ele te limita muito, só que, eu tinha treinado com esse deck ontem, ontem, no caso, um dia antes no Nacional, um dia anterior, com o Papo Hotel, com o Marco, um amigo de BH, tava com um deck desse também, só que com Zebra, aí, beleza, só que, beleza, ganhei a partida bem tranquila, só que ele leu, a partida como seria, e no segundo jogo, ele não bateu outras coisas, o segundo jogo, simplesmente, ele montou três, Zoroark, um deles, Break, e falou, vamos jogar agora, nessa eu falei, não, nessa a gente não vai jogar não, vamos pra próxima, já ganhou essa aqui, vamos pra próxima, último match, eu falei assim, ele vai bem de novo, com os Zoroark dele, só que nessa, eu vou jogar com um Pokémon ativo só, foda-se, vou com um Pokémon ativo, o Zoroark dele vai bater 10, 20 na fraqueza, e ele vai ter que me divertir outras coisas, só que eu ia ter de Shining, aí, eu não tinha como, mas a estratégia de White Trevenan, é só um Trevenan alocano, mas ok, aí eu consegui dar um easy no Xamim, travar, e ficar com um Pokémon ativo, um Pokémon no banco, e a partida inteira foi assim, um Pokémon ativo, um Pokémon no banco, um Pokémon ativo, um Pokémon no banco, quando morria um, eu trocava, baixava o Alvo Fett, puxava o primeiro Pokémon lá atrás, e focava nisso, eu não descia mais do que um Pokémon no banco, para não floteir para o Zoroark, nesse match aí, a gente tem que começar a bater de Veltin, de Vespa, e de outras coisas, só que o seguinte, eu vi que já tinha passado a contagem, nos últimos 10 minutos, então, e o empate, era ruim para nós dois, era uma partida, ele não tinha como mais, para ele virar, aí, então, ele começou a, tentar segurar o empate, até não entendi, falei, pô, ainda vamos estar fora nós dois, mas, enfim, aí eu ganhei, top de quem do Zander lá, foi uma partida que eu ganhei, de dar ação do Zander, mas também, mas eu acho que foi uma das melhores partidas do Nacional, porque eu comecei bem, ele leu o jogo como seria, ganhou a segunda, eu li como seria a terceira, ganhei, tenho que parabenizar o Semedo hoje, que é um dos maiores jogadores do Brasil, é um grande jogador, parabenizar ele aí, e, falei que foi uma grande partida, que foi uma partida com ele no Nacional, mas, ok, 2x2, fiquei muito feliz, vamos, última parte do top em B2, streamada, essa partida, foi uma partida bem tença, porque, eu sabia que ele ia voltar o Vespa, também, sem Zoroark, mas possuir o Torex, então, aquele monstro, que não carrega um, sai levando uma década inteira, ok, eu comecei muito bem essa partida, foi o Olli Trevenant, Red Card, ou seja, para ele voltar para o jogo, era muito difícil, ele até conseguiu voltar, mas eu consegui controlar bem o jogo, o segundo jogo, ele fez o que é preciso fazer, para o Reage Trevenant, e voltar o Baby e o Masculante, aquilo é o terror, aquilo carrega, isso daqui inteiro, bate na sua fraqueza, carrega energia, e com 10 ataques, leva um Trevenant on Break seu, se demola, com o Stage Reapun, e Gautinho, carrega um Trevenant normal, com uma carta, então, o mais complicado, foi isso, o último jogo, foi bem apertado, mas, eu comecei, levantando a receita de mim, ele tentou descartar duas duplas, então, o jogo foi bem tranquilo, o Ferreira de Ringo, ele deu tal, o Alex dele, eu carreguei, tranquilo, e foi um, beleza, ganhei a partida, fui para o Top 8, não estava acreditando, de novo, não estava tão empolgado, como no ano passado, porque, já tinha aquela sensação, para mim, de dever cumprido, por ter ganhado o Nacional, então, para mim, meu dever dentro do jogo, já está cumprido, mas, ok, vamos para o Top 8, peguei, Gustavo Lava, é, Gilange Turbotini, era uma meta que eu sabia jogar contra, e, eu, o startei de Albofete, o primeiro jogo, eu comecei, Walter Venant, Red Ringer, pá, 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 muito tranquilo, o segundo, eu passei o maior cagaço do Nacional, eu, o startei de Funtamp, e com o Chaymin na mão, só que eu esqueci, que ele rodava o Latios, então, ele, o primeiro turn dele, o, 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 o Ultra Ball, Rupa, Latios, a Red Dragon, a Red Dragon, e o, a, e o, o Giratina na frente, aí, quando ele baixou aquele Latios, eu falei, se fudeu, perdi a partida mais burra do mundo, e, o, 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 jogou, 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 Chaymin, jogou, 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 mas com o Ben, eu falei, rodei, ele vai, Max Elixir, nada, ele, ele, Max Elixir, aí, ele, pegou a energia, para energizar o lápis, já, pensei em recolher, ele, vai, liga de planta, na Giratina, e, fala, passo, foi, para mim, o maior cagaço, nacional, aí, depois disso, foi um jogo, bem, tranquilo também, o, a Borfetta foi um monstro nessa partida, porque o, você, bateu 3 vezes, e o, 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 deixava todos os decks dele, com, com 90 de dano, e o, a Borfetta foi finalizando tudo, e, a Borfetta foi 4 pras nesse jogo, e, foi um monstro da partida, com certeza. Top 4, foi contra o, 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 foi um bom jogo, obrigado, era Night March, e, eu, eu, vi, para o nacional, pra ganhar de Night March e Green Ninja Break. Não peguei nenhum nenhum até esse momento. Eu e minha sorte de perder pra todas as minhas Good Match, né? Então, vocês já sabem o que aconteceu. Ele começou muito bem, estourou, estourou, estourou. Eu ainda ganhei essa partida. A melhor partida dele eu ainda ganhei. Pra mim foi a partida que jogou melhor. Eu não joguei, então foi ridículo. Aí o outro partida começou, estourou e passou. Eu com o Chaiminho na frente, eu simplesmente comprei e passo. Ele ganhou um gol. Foi um primo jogo, eu bati dois Chaimins, foi o que eu fiz o jogo inteiro. Ele bateu, bateu, ganhou e eu tava fora do Nacional. Pra uma Good Match novamente. Uma match que foi ridículo. O deck travou nessa match e falou assim, você já chegou longe demais, você vai ficar por aqui. Aí quando eu vi que era o branco na final, eu falei, pô, velho, era a chance de ser campeão. Eu já tinha jogado tanto branco, eu já sabia como era. Então, foi bem puxado e tal. Mas enfim, fazendo um resumo ao Nacional, foi um Nacional bom, gostei. Fiquei um pouco chateado porque de Minas Gerais, eu estourava mais de Minas Gerais. Mesmo de não ter uma temporada de treinos tão forte como no passado, eu pensei que eu ia ter tido mais jogadores no topo pelo menos 32. Mas eu fiquei feliz pros meus amigos, por realizações pessoais de alguns, que foram bem melhores do que no ano passado. Jogaram muito bem hoje. E é isso. Acho que o nosso primeiro Nacional foi basicamente esse, entendeu? Então, ano que vem tem um jogo nacional, hein? Eu faço parte de duas equipes aqui em Minas Gerais. A nossa equipe maior, a TCMG, que é a equipe dos jogadores de BH e região de Minas Gerais aqui mesmo. E é uma equipe que, por ela hoje, é um dos motivos que eu sou campeão nacional. Que eu peguei campeão 4. Porque foi a equipe que me juntou, que me colocou pra frente pra poder treinar. Que falou assim, não, velho. É esse o caminho. Você quer ir? Segue por ele que vai dar certo. Foi por isso. Então, acho que é um hoje que tá comigo sempre, que é a equipe da TCMG. São todos os jogadores de Minas Gerais. A gente brinca que não é só uma equipe, é uma família. A gente tá aí pra jogar, pra abraçar quem tá querendo jogar no jogo. Começar no jogo, a gente tá aí pra ajudar. Pra quem sabe, até descobrir novos campeões de Minas Gerais. E tem o meu time, que é o time Y. Que é o time Y. Que foi o primeiro time aqui de Minas Gerais. Aquele que começou aqui em Minas Gerais. Eu comecei a jogar. O finador do time, Pedro Salles, meu irmão, que é o meu irmão. Foi por ele que eu comecei a jogar Pokémon CG. Eu comecei a jogar, mas era só por brincadeira e tal. A gente me perguntou, o que você acha de a gente montar um time e tal? As primeiras cartas aqui que eu já tenho e tal. Se precisar, você joga aqui. Eu falei, pô, velho. Ah, eu não tenho nada pra começar aqui ainda. Na época eu tinha 3 semanas que jogava CG. Nem pensava em jogar competitivo na época. Pensava em jogar competitivo ainda. Pronto, vamos aqui, joga aí. Foi aí que eu peguei no primeiro deck tier. Comecei a destruir com BH, já comecei a jogar. Aí nosso time cresceu, hoje somos 6 jogadores. Que é... Eu, Pedro, João, Thales Dias do Bordin, que é a lenda de BH. A lenda que pega 6 prizes jogando Joylord. Só ele pegou isso, nem Henrique Abla pega. Dutra, quebrou a Dutra. E Wagner. Somos nas 6, que é o Team Y. Temos um agregado. Que fica de quebradinha. Ele que é o Ponce, que tá sempre treinando com a gente e tal também. Ele é... A gente fala que ele é meio sangue. Ele é meio justiça Team Y. Ele não é todo Team Y ainda não. Mas também tá junto com a gente nos treinos. A importância desse pessoal no extra-jogo é enorme. É o brinco que é... Brinco não, né? É o mesmo tipo de família. Tá sempre no meu lazer, no meu futebol. É festa com o pessoal. É um churrasco por aqui e para o outro. É discussão para um lado. Você tá precisando de apoio. É lá que você busca. É... É praticamente uma família. Sem ele eu não teria se treinado no Nacional. Com certeza, né? Seria hoje um terço do jogador que eu sou. Sem chance. Eu preciso... Hoje eu falo. Eu preciso de vocês. Eu não fui campeão nacional. Minas Gerais foi. Vocês foram nossos pontos campeões nacionais. Então... Basicamente é isso. Eu acho que a importância de... Da equipe extra-jogo... É muito grande. São essas que estão ali que você... Pô... Acho que eu vou dar para parar. Para, não sei o quê. Não estou dando muito certo para jogar e tal. Não, velho. Você vai parar não. Para, não sei o quê. Dá só um tempinho, mas não para não. É firme e forte. Vamos treinar. Para, não sei o quê. Tá aqui. Vamos jogar. O jogo é esse. A gente gosta do jogo. Vamos nisso. Então... Basicamente é isso. Esses são os dois times. Quer dizer... Tem o terceiro time. Né? Galo doido. Só que esse aqui não é do TCG. Mas esse aqui é uma das partes da minha vida. Então... É os três times do meu coração aí. Basicamente é isso. Então, pessoal. É... O campeão nacional de TCG aqui no Brasil. Eu... Eu posso definir isso simplesmente... Em um... Um sentimento. Foi quando eu cheguei no nacional esse ano. Aí muita gente chegava para mim assim. Nó, Diego. Qual é, velho? Bom demais. Chegava, pegava a minha mão. Ô... É bicião, né? Não sei o quê. Vamos para cima e tal. Não sei o quê. Tipo assim... Gente que eu vi. Passa assim. Não conheço. Nunca vi. O cara chega não, velho. Bom demais. Tamo junto. Na semana daqui a pouco. Fala isso aqui. Tamo junto, velho. Pô, velho. Beleza. Brigadão. É praticamente isso, velho. Eu não... É... O pessoal vem... Ah, não. Você está conhecido no Brasil inteiro. Acaba que você conquista, pô. A pessoa passa a te conhecer. Ela passa a me ter de virar. Você pô, velho. Eu quero ganhar no nacional. Eu não quero ser assim. Aí chega para você, velho. Pô, velho. Você nunca viu a pessoa. Mas aquele carinho... Aquilo é... É... Gratificante demais, cara. Outra coisa. Como foi ser campeão nacional em um ano. E pegar a top 4 do Lula. Cara, foi sensacional. Porque eu fui campeão. E muita gente... Mais conhecida no jogo. Meteu a lenha. Pô, velho. O cara chegou lá assim. Pá, ganhou. Foi sorte. De sorte. Porque eu não ouvi de gente falando que foi sorte. Que não foi sorte ganhar isso aqui. Porque eu não ouvi. Aí graças a Deus, esse ano. Seguiu para calar a boca de muita gente. Mas foi para calar a boca mesmo. Muita gente que conversou afiado. E ah, não. Ganhou porque foi sorte. Eu não vou falar aqui. Não vou falar que não foi bom. Nem nada. Mas sorte não foi, cara. Acho que foi ter o meu competente. No ano passado. A primeira quantidade de treino no ano passado. Entendeu? Então... Muita gente falou. E eu acho que tem gente que calou a boca. Não fui campeão esse ano. Por porra coisa. Tem gente que está aí há 5 anos. Conversando afiado. Aí 5 anos. Nunca nem pegou top no nacional. Entendeu? Nunca pegou nem top. E está aí conversando afiado. Ganhar então. Quem ganhou mesmo. Quem ganhou mesmo. Não veio falar isso. Então eu acho que falta humildade para muita gente dentro do jogo. Falta uma humildade em si. Mas basicamente foi isso. Foi sensacional. E serviu para calar a boca de muita gente. Principalmente pessoas que se acham melhores do que outras dentro do jogo. Essa sim. Foi a melhor sensação para calar a boca das pessoas. Primeiro foi um jogador aqui de Minas. Que... Me falo o nome aqui agora. Ah lembrei. Foi o Marco. Que jogou. Que o jeito que ele está jogando foi... Começou. Mesmo que eu comecei. Ele veio e joguiou. Aí ele já começou jogando. Já peguei um top no Supermieres e tal. Fazendo muito bem no campeonato. E... Mostrando que com empenho. Está dando tudo certo. Outra... Outra pessoa que me impressionou muito. Foi o Juan. Juan Fernandes. Que jogou contra ele de Turbotô. O Diego Nacional. Foi um moleque que jogava muita coisa. Ele jogou muita coisa. Ele é novo. Primeiro Nacional desse ano. É... Ele é Itajubá. Se não me engano aqui de Minas Gerais. Me impressionou bastante. Ele está jogando muito bem. E terceiro. Foi... Foi impressionado. Mas não foi o lado bom. Foi pro lado ruim. Foi um jogador que... Considerava entre os maiores jogadores do Nacional. Cara... As dificuldades são basicamente. Geral para todos os jogadores. Família. Nem sempre a sua família vai entender. Quando você tem que sair no final de semana. Para resolver alguma coisa do jogo. Com campeonato. Alguma viagem. Amigos. As vezes não entendem. Principalmente para Pokémon. Você não é Pokémon? Pokémon não. Pokémon adquiriram essa cara. Pokémon não. Dinheiro. Eu acho que esse é o maior problema de todos. É dinheiro e tempo. Realmente para quem está estudando. Para quem é estudante. E tal. É... O jogo não é barato. E você quer jogar PME. Porque hoje em dia. Para você ser um top player no Brasil. Você tem que viajar. Você é top player. Você viaja. Você tem dinheiro. E tem interesse no jogo. Você vê um top player hoje. É simplesmente isso no Brasil. E outra coisa. Namorada. Muitas vezes. Nossa senhora. Quantas vezes. Você vai me trocar pelas cartinhas. Aqui você joga de cartinhas. Você vai me trocar pelas cartinhas. Quem nunca. Entendeu? Eu não sei que você vai me trocar pelas cartinhas. Mas fora isso. Quem nunca cara. Outro ponto. É... Organização do queimando o Brasil. Eu fui no Copag. O Copag desde quando ela pegou o jogo. Eu não jogava na época que ela pegou o jogo. Mas a gente ouve conversas e tal. Ouve tudo sobre isso. E... É notável o tanto que... A Copag está fazendo o jogo. Desde quando ela pegou. Ela pegou no caminho. Ela está caminhando. Cada vez melhor. Tanto que o jogo está crescendo hoje. Então... Ela está no caminho certo. Ela tomou uma decisão. Ninguém... Para alguns acertada. Para outros não. Sobre jogar o formato. Só com coleções da parte. Lançadas em português. Seja um formato só do Brasil. Para alguns acertada. Para outros não. Tem dado um pouco de certo. A gente tem o nosso nacional aí. Que foi a quantidade de reais que teve. Top 32. Então... Eu acho que podemos dar nota 8,5 para Copag aí. Com um breve defeito da Copag. Na minha opinião. Para Minas Gerais. São os League Challenge. Não tem até hoje. Não tem até hoje. Não tem até hoje. Nós temos lojas aqui. Que tiraram regional. Que fizeram um pedido. Não tem um DLC. Então isso é um ponto. Que eu acho que o Copag tem. Para melhorar. É. Nightmash. Primeira opção da cabeça do mundo. Aquela questão. Esses decks novos que vieram. Agora. XY11. Pela primeira vez. A Pokémon vai quebrar essa regra de lançamento. E vai adiantar para XY11. Valorado mundial. A toa não foi. Ela viu que tinha coisa errada. Tem aquela questão. Karen. Vem ou não vem cara. Karen vai chegar. Não. Sim. Nightmash vai sofrer com isso. Vai. Vai. Mas já tem itens agora. Que vai pegar. Especial. Descartes para o deck. É muita coisa. Muita novidade. Para um deck. Nightmash. Que para mim. O deck. É ser batido no mundial. Não acho que vai ganhar. Não vai ser campeão. Tem grandes. Na minha opinião. Não vai ser campeão. Mas deve ser batido. Outro deck. Que vai forte. Para o mundial. Trevenant. Joguei no nacional com ele. E boto fé. É uma opção. Para o mundial. Realmente. Para mim. É um deck. Que não perdeu tanto. E vai. Ele só vem. Ajudar o deck. Principalmente. Para a viada de jogo. Para o deck. Que não tinha. Não tem muita. Força para virar jogo. Com ele. Vai ganhar isso. Isso. Eu acho que vai manter. O mesmo método. E vai vir deck. Nessas novas coleções. Que eu ainda não sei. Dizer como serão. Mas é basicamente isso. O canal do Tio Sam. Eu acompanho. Não sou um fiel. Acompanho sempre. E tal. Mas sempre. A parte que eu mais gosto. Como dizer. São as entrevistas. Pô. As entrevistas. São muito show. Então. É uma parte que eu sempre acompanho. O canal. As decklist. Também são bem legais. Mas as entrevistas. São show. Então. A minha parte favorita. Do canal. Então. Estou sempre lá. Agindo as entrevistas. Então pessoal. Eu gostaria de dar uma palavra. Com vocês aqui. Sobre. A Pokémon TCMG. Aqui. De Minas Gerais. A organização daqui. A gente estava um pouco parado. Mas agora. Já estamos voltando. Vai voltar com tudo. Nos treinos. O site. Está voltando para o ar. Está voltando para o ar. Com a matéria nova. Repórter. Os tops. Do nosso nacional. Vai ter cobertura também. Para assistir o mundial. das estreias da Pokémon. Com a cobertura de campeonatos. Voltando para o nosso treino. É. Foco também. Em tentar ajudar. Na decklist. Para o mundial. Não só eu. Mas toda a equipe. Vamos estar empenhada nisso. Agora aí. É. Queria também dar foco. Para lojas. Para lojas de Minas Gerais. Principalmente a Balmunk. Que é uma loja. Que está tendendo a crescer muito. Aqui em Minas. De parabenizar a eles. Balmunk. Balmunk. Pokémon Card Shop. É. Que está aí. Crescendo com a gente. Ele é de Sete Lagoas. Aqui próximo a BH. Bem próximo. Vai estar. Aí com a gente firme. Que vai dar as mãos. Depois do SMG. Para rumo. Para melhorar o jogo. Parabéns para o G. Também. Que é uma voz aqui. Também. Vindo dar apoio para a gente. Que continua regionais. Cites. Etc. E tal. Parabéns ao Tio Santo. Para o canal dele. Parabéns para todos vocês. Que estamos aí. Que estamos assistindo. Então. Que experiência eu tenho. Para ouvir eu falar. Esse monte de valozeiro aqui. Entendeu. Então. É isso aí galera. E. Vejo vocês. No Mundial. Até lá. Pessoal. E por último. Aqui. Não menos importante. Mostrar para vocês. Uma das partes mais importantes. Minha do jogo. Coisas lindas. Coisas. É. E eu brinquei. Com os pilotos. 15. 16. Aí agora. 17. Aqui no final. Para fazer uma curvinha. Bem. Compacta aqui. E eu espero lá. Aqui ó. Tamo junto. Valeu. Tchau. 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 Tchau.